Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a simplificar as cifras complexas. Ou seja, você que quer tocar violão e está aprendendo violão, você já aprendeu alguns acordes, mas quando começam a aparecer aqueles acordes com números, com sétimas, com nonas, e você quer tocar aquela música, só que você não quer aprender todos esses acordes logo de início, então eu vou passar aqui uma maneira bem fácil, um raciocínio bem legal para você conseguir pegar uma música que você goste e consiga simplificar os acordes baseados em cifras, tudo bem? Então, meu nome aqui é Haroldo Ribeiro, prazer, dou aulas no meu canal. Se você quiser mais aulas desse tipo, eu peço a sua inscrição, coloque as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar novas aulas, e também deixe um comentário aqui com uma pergunta sobre violão, porque daí eu leio o seu comentário, e o seu comentário pode virar uma aula como essas daqui, tudo bem? Então, agora vamos para a aula. Bom, estou aqui com a nossa lousa, você viu aí que eu fui lá no site Cifra Club, eu peguei a primeira música, eu particularmente não conhecia essa música daí, mas o que nós músicos fazemos para, por exemplo, pegar uma música quando não está muito familiarizado, por exemplo, com os acordes, ou com a cifra, com o ritmo, a gente toca de uma maneira básica, e é isso que os iniciantes querem fazer, tocar violão para se divertir, não quer virar um músico inicialmente. Então, vou passar aqui a ideia de como é que a gente pode pegar esses acordes que estão lá no início das cifras, e como é que você pode simplificar essa tranqueira aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, você só precisa ter duas coisas na cabeça, quando vem uma cifra complexa para simplificar. Depende muito do estilo isso, para sertanejo universitário rola bem, para música pop rola bem, o rock pop, para bossa nova, outros estilos mais complexos, talvez não sirva muito, porque daí vem um pouco de sonoridade essas dicas. Mas sabemos aí que estamos num sertanejo universitário, não é muito minha praia, mas vamos lá. Você pode funcionar para qualquer estilo isso daqui, dentro dos que eu falei. Então, duas coisas que você precisa saber. Você precisa saber uma cifra, um acorde maior, como é que é a cifra do acorde maior, e como é que é a cifra do acorde menor. Tudo bem? Você tem que saber identificar isso de cara, tá? É meio esquisito aqui. Então, beleza. Qual que é a característica do acorde, da cifra do acorde maior? Então, por exemplo, se for um dó, é apenas o C. Se for um dó menor, é o C, M. Então, dó maior, eu sei que a cifra não tem nada depois dela. Quando a cifra não tem nada depois dela, nem nada escrito depois dela, é um acorde maior. É o dó maior aqui, né? No violão. Então, não tem nada atrás dela, é um acorde maior. Decora isso. Pronto. Decorou. Tem uma letra que não tem nada atrás dela, é um acorde maior. Tem uma letra maiúscula, que é o dó. Eu sei que é o dó. E tem um M minúsculo atrás, eu sei que é um acorde menor. Então, reparem bastante nisso daqui. Depois disso daqui, pode vir qualquer número, qualquer coisa, que você não sabe o que é. Pode vir umas tranqueiras. Que nem essas tranqueiras aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou ler uma cifra dessa, né? Mi com sétima. Daí, Ré com mona. Você não memorizou todas essas posições de acordes? O que você faz? Você só olha a letra, a cifra que representa a nota que é. Então, o E eu sei que é o Mi. Quando tem o M, eu sei que é um acorde menor. Todos os acordes complexos podem ser resumidos nesses dois acordes, nessas duas categorias. Você só precisa memorizar o que é maior e o que é menor. E identificar na cifra. Eu vi que é menor, o que eu faço? Eu tiro essa tranqueira atrás dele, que é a sétima. Eu simplesmente ignoro isso na hora de ler. Daí, o Mi menor, todo mundo sabe tocar, né? Aqui. E você não vai estar estragando a música. Porque todo acorde com sétima, com nona, com décima primeira, com um monte de coisa aqui atrás, ele é feito baseado em um acorde simples. Então, você pode pegar um acorde complexo e simplificar. Fazer o caminho inverso. Então, aqui, você não vai estar matando a música. Eu vou tocar isso daqui até o final para vocês sacarem a sonoridade. Então, muda muita coisa. Muda o colorido, mas você não vai estar matando a música. O que é esse cara aqui? Se o B é o Si. Então, é um Si maior ou menor? Bom, tem um Mzinho aqui. Então, eu vou tocar o Si menor no lugar do Si menor com sétima. Não estudei, não quero saber de sétima nenhuma. Beleza. Chegou aqui, tem o Ré e um 9. Daí, você fala, ai meu Deus, meu Deus. Esse daqui, normalmente, é conhecido como Ré com nona adicionada. Só que eu não sei, não quero saber de onde é essa nona adicionada, de onde vem essa história toda. Eu venho aqui. Tem um M entre a cifra e o número? Não, não tem. Então, é o quê? Está com um acorde maior, com um Ré maior. Simples assim. Ignoro isso. Eu só tenho que manter o modo dele. Se é maior, não tem nada. Se é menor, tem que ter o M. Daí, eu mantenho aqui. Si menor. Tem um M aqui. Então, é menor. Se não tem M nenhum, é o maior. Tudo bem? Essa coisa daqui. Às vezes, aparece o pessoal. Até para mim, assim, quando eu estou lendo uma cifra, você bate direto, assim. Daí, você fala, ai meu Deus. Daí, depois tem que estudar, né? Lógico. Esse daqui é só para você tocar no seu churrascão, aí na sua festa, ou tocar a sua música de maneira simplificada. Lá, barrinha, coisa para lá, é coisa a mais. Então, a gente pode tirar essa coisa a mais, é uma inversão de baixo, mas a gente pode ignorar isso. E aqui, você pensa assim. É maior, não tem nada escrito, é menor, tem que ter o M logo aqui do lado. Então, no lugar desse lá com baixo em dó sustenido, eu toco lá. Agora, eu vou tocar para vocês os acordes aqui de cima, né? Então, um Mi com sétima, escuta, né? E depois, eu vou tocar a versão simplificada embaixo, e vocês vão decidir aí. Dá para quebrar o galho? Se der para quebrar o galho, manda bala. Não vai fazer tanta diferença assim. O que muda nesses números aqui de cima é o colorido do acorde, tá? Mas você não está tocando errado, porque a base, todo o acorde complexo tem uma base simples. Então, essa é a ideia. E a base simples sempre tem o maior ou o menor. Então, sequência com os acordes aqui em cima, até esse daqui. Toquei duas vezes essa sequência aqui com os acordes complexos. Agora, eu vou tocar a sequência com os acordes simplificados e escute para ver se tem uma grande diferença. E aí, o que você achou dessa segunda versão? Esses acordes, geralmente, o pessoal já aprende. Os maiores e menores, em várias posições aqui, são os mais comuns. Você consegue tocar essa música do Henrique Juliano, utilizando essa técnica de tirar as, digamos, as perfumarias dos acordes. E transformando eles em acordes simples, tá? O que você vai perder aí? Só um pouco do colorido dessas notas que dão a mais, tá? Então, de uma maneira bem simplificada para você que quer tocar suas músicas sem se preocupar muito com essas notas, por enquanto, você tem que ter algumas músicas simples na mão. Então, daí, utiliza essa técnica de core, que o acorde maior não tem nada, logo depois da letra, e o acorde menor tem que ter um M. Isso que você tem que manter. Daí, você memoriza as posições mais simples aqui, que você consegue tocar várias músicas. Então, é isso daí. Se você gostou dessa aula, dá aquele joinha esperto. Daí, você ajuda aqui a eu continuar com essas aulas, essas simplificações, ou assuntos ligados ao violão, né? E também a guitarra e música em geral. Daí, você acaba conhecendo um pouquinho mais. E também você acaba tendo essas dicas aí, porque daí, quando você interage aí com o meu vídeo, o YouTube vai te mandar notificações quando eu mandar mais aulas aqui para você, tá bom? Então, é isso daí. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus colegas aí de música, de violão. E abraços. Até a próxima aula.